Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Luana e bem-vindas a mais um vídeo. Hoje vamos falar de participações de Lady Gaga no cinema, sim! Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, então se você for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que ajuda muito na divulgação e venha fazer parte da nossa comunidade maravilhosa, tá bom? Compartilha com seus amigos também se eles gostarem de Lady Gaga assim como eu, assim como você, pra que eles vejam os outros filmes que a Lady Gaga já fez, né? Participou, teve participações especiais, não foi protagonista, mas sim participou. Quem sabe eles gostam também e já aproveita pra fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Então, vamos lá! Gente, Dona Lady Gaga é muito mais do que Nasce Uma Estrela. Não pense que Lady Gaga se estreou no cinema com Nasce Uma Estrela, não. Sim, tudo bem, ela foi reconhecida no mundo com Nasce Uma Estrela, porém, ela já vem fazendo participações no cinema, em filmes e séries lá, assim, pra trás, assim, participações especiais, Lady Gaga lá no filme de tal coisa, na série de tal pessoa. E hoje eu vou citar algumas dessas, umas eu já sabia e outras eu estou completamente chocada e eu quero muito assistir todas elas pra poder ver a nossa Mother Monster bonitinha lá. Eu vou começar com os que já são óbvios pra todo mundo que sabe que faz participações especiais, provavelmente deve saber. Cria outras e depois eu vou pras listas de que a gente não sabia mesmo. Pra começar, óbvio, American Horror Story. Ela teve uma temporada inteira sobre ela, né, praticamente, onde ela era protagonista, a Condensa, né? Só que na sexta temporada ela também aparece, mas aí eu acredito que não seja todas as temporadas, todos os episódios. São dois episódios que ela aparece, que é no episódio 3 e 4. Eu ainda vou assistir essa temporada só porque ela aparece, mas já assisti a quinta temporada aí, eu amei, inclusive. É isso, ela aparece na temporada 6 também, só que em dois episódios com a bruxa da floresta. E segundo, segundo a minha pesquisa, é Muppets 2. Eu ainda não assisti Muppets, na verdade eu não assisti nenhum Muppets, porque eu não sou muito chegada em filmes assim, sabe, de bonecos de que é mexer na mão. Mas, como diz que na minha pesquisa está a Lady Gaga, ela entra pra tela mesmo, ó, eu vou assistir Muppets 2 só pra poder conferir mesmo, sabe, sabe, sabe. Em terceiro temos Sin City, a Dama Fatal. Sim, eu tô muito, muito, muito... Cara, Sin City é muito bom, é muito legal e ela também faz uma participação lá. Se eu não me engano, ela aparece só no segundo filme mesmo, que é a Dama Fatal. É muito incrível Sin City, é uma história assim, em preto e branco, que é muito, muito coisa, muito legal. Não vale a pena vocês assistirem Sin City, se vocês forem maiores de 18 anos, porque eu acho que esse filme é pra 18 anos. Estou correta? Não sei. Mas, enfim, ela faz uma participação, vou mostrar a foto aqui pra vocês dela no filme. O próximo é um filme que eu amo, que eu já assisti todos, é Machete Kills. Cara, é muito, muito incrível a participação da Gaga em Machete, muito, muito incrível, vocês precisam assistir. Ela interpreta a La Camelon. Eu acho que vocês já viram a foto, é essa foto aqui, bem clássica, né? Sensacional, assistam pra vocês verem, vocês vão ver que é incrível. Eu acho que tem que ter maior de 18 anos, talvez, porque, né, tem matança, essas coisas. Enfim, veja a classificação indicativa, por favor. O próximo é em Homens de Preto 3. Eu já assisti os Homens de Preto, só que eu não lembro da Lady Gaga participar do 3. Eu não lembro nem se você assistiu o 3. Ela deve fazer uma breve participação, ó, vou mostrar as fotos aqui pra vocês. Tudo indica que ela realmente apareceu nisso. Não de falar e ter frases e tudo mais, sabe? Mas é desse jeito que ela aparece aqui, como vocês estão vendo na foto. Então, tô achando que eu vou assistir também, Homens de Preto 3, pra dar uma olhada, ficar lá assim, olhando, tintim por tintim, de capítulo por capítulo, pra ver se ela vai aparecer mesmo. Mas tá dizendo a minha pesquisa aqui que ela aparece. O clássico episódio dos Simpsons, né, que todo mundo sabe que ela interpreta ela mesma, onde ela ajuda a Lisa. Ai, cara, esse episódio é muito incrível. Ela chora de amante, você tem noção do que que é isso? Já falei pra vocês aqui em alguns vídeos do canal que ela aparece em Gossip Girl. Se eu não me engano, foi em algum vídeo de curiosidade, não lembro. Mas ela aparece no episódio de Gossip Girl, no episódio 10 da terceira temporada. E realmente ela aparece. Ela aparece pra divulgar o Bad Romance, acho que o novo single dela. E aí ela faz uma participação especial lá, ainda performa. Eu amo Gossip Girl, mas quando eu descobri que a Lady Gaga estava no clínio, no episódio, eu fiquei... Meu Deus! O próximo é tipo um documentário da moda, que chama The First Monday in May. E sim, provavelmente deve ter a Lady Gaga. Eu vi já no próprio trailer a Lady Gaga aparecendo. Segundo a sinopse, retrata o processo de concepção e desenvolvimento de uma das exposições do Metropon Museum of Art, que é o MIT lá, né, em Nova York. Considerando o principal evento mundial do mundo da moda. E esse documentário, ele acompanha a organização do evento e das exposições visitadas em China. É... Through the Looked Glass. Então, tipo, é um... Um... Tipo, um MIT gala. É um evento muito, muito, muito premiado. Muito importante lá dos States, sabe? O próximo é um documentário que tem na Netflix. É o original da Netflix, que chama The Defiant Ones. Que aparece a Lady Gaga também. Esse documentário é do Andrew Young, que ele é também conhecido como Dr. Dream. Ele é reconhecido como DJ. Então, vai contar um pouco da história sobre ele, da história da carreira dele, né? Conta também com a ajuda do produtor Jimmy Levine, que é um dos produtores musicais mais procurados, assim, da história da música. E foi na época do Super Bowl, na época do Coachella. Ela, inclusive, tem essa foto aqui. Que ela tá muito, muito, muito linda. Foi uma parte, assim, com ele. Então, tô muito, muito, muito ansiosa pra assistir. Mesmo que ela apareça só num momentinho ali. É tipo, ela apareceu, eu vou embora. Que ela sabe bem isso. E mais um documentário, também original da Netflix, chama Quincy. Quincy Jones. Ele é um muito, muito famoso. Tem uma carreira invejável, assim. Então, tipo, ele é muito cantor de jazz, essas forças. E a Lady Gaga aparece nesse documentário. Tanto que o Johnny Bennett... Johnny. O Tony Bennett também aparece nesse documentário. É, assim, tipo, muitos, muitos artistas aparecem nesse documentário. E a Lady Gaga também. E o último, pra encerrar aqui com chave de ouro, temos... Ai, gente, sério, sério. Esse, ela apareceu muito novinha. Acho que foi a primeira participação dela em algum programa de TV, série, filme, essas coisas. Que foi, no seriado, A Família Soprano. Na temporada 3, no episódio 9. Ela era muito, muito, muito novinha, gente. Esse episódio foi gravado em 2001. Você tem uma noção? Essa temporada é de 2001. Então, gente. Ela era muito novinha. E eu separei pra vocês uma foto dela nesse episódio. Pra vocês verem como ela era fofinha demais, cara. Então, sim, ela aparece. Eu acho que provavelmente foi a primeira participação dela em algum programa de TV, seriado, filme, essas coisas. Que já levou ela pra carreira do cinema. Ai, eu esqueci de falar também o ano que foi feito cada um deles, né? Quincy foi em 2018. The Definite Ones, o documentário da Netflix, em 2018 também. American Horror Story foi em 2016, tá? The Fourth Monday May, o documentário lá sobre o mundo da moda, em 2016 também. The Muppets 2 foi em 2014. Sin City, a Dama Fatal, em 2014 também. Então, dá pra ver aí que a Lady Gaga trabalhou muito em 2014, 2016. Porque, cara, ela apareceu em duas... em dois... em dois seriados. Em 2016 e em 2014 também. Então, olha, Gaga. Tu é top, tá? Machete Kills, em 2013. Homem de Preto 3 foi em 2012, tá? O Episódio dos Simpsons foi em 2011. Cosplay Girl foi em 2009. E a Família Soprando, como eu já falei, em 2001. Foi muito, muito novinha. Muito novinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui esses comentários, o que você achou. Se você conhecia esses filmes, esses seriados, esses documentários que a Lady Gaga já participou. Então, me diz aqui nos comentários que eu quero saber. Eu conhecia alguns filmes, mas de documentário era muito pouco que eu conhecia que ela já participou. Eu tô muito feliz de saber que ela já participou de todos esses. E tô doida pra assistir todos e ver nossa diva Modern Monster brilhar em todos eles. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu joinha aqui embaixo que ajuda muito, muito, na divulgação. Inscreva-se aqui no canal também pra fazer parte da nossa comunidade. Tem muitos vídeos legais da Lady Gaga. Tem curiosidades, tem reactions. Então, dá uma olhada em tudo isso. Se você curte desse tipo de conteúdo, compartilha com certeza com seus amigos, tá bom? Pra ajudar muito na divulgação. Eu vejo vocês até o próximo vídeo. Tchau!